O rombo da Previdência Social garante que nenhuma aposentadoria estará a salvo se for deixada sob a tutela do Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. A Previdência Social é um sistema que tem se tornado cada vez mais deficitário. O balanço entre entradas de recursos e saídas de valores é uma catástrofe total, e isso há muito tempo. Em 1997, Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central, Bob Fields, para os mais íntimos, já alertava sobre esse problema. Naquela época, o rombo da Previdência era de apenas 1 bilhão. Que doce passado! O brasileiro naqueles tempos era feliz e não sabia. Esse passado, é claro, já foi superado com louvor. De acordo com dados fornecidos pelo próprio Tesouro Nacional, o rombo previdenciário em 2023 foi de 360 bilhões de reais. Já para 2024, a previsão é de que esse déficit chegue a inacreditáveis 326 bilhões, valor equivalente a 2,5% do PIB brasileiro. Veja que essa projeção representa uma piora, levando-se em conta previsões anteriores. No fim de 2023, acreditava-se que o rombo da Previdência em 2024 seria de 2,2% do PIB deste ano. Contudo, no Brasil, o que é ruim sempre pode piorar. Os dados do Tesouro Nacional preveem uma catástrofe previdenciária nas próximas décadas. Partindo-se de um cenário extremamente otimista, que prevê um crescimento anual do PIB superior a 2%, o Brasil terá que destinar mais de 10% de seu PIB apenas para cobrir o rombo da Previdência no final do século. Nesse idílico cenário de crescimento econômico pujante, o país chegará a 2100 com um déficit previdenciário de absurdos 25 trilhões. É claro que, dada a idade média dos espectadores deste canal, é bem provável que nenhum de nós possa conferir esse resultado no final do século. Contudo, nem precisamos ir tão longe assim. O simples fato de que, em menos de 5 anos, desde a última reforma da Previdência, o assunto voltou a ser tema de manchetes por todos os lados, nos demonstra que essa situação é mais do que urgente. Mais do que depressa, os olhares se voltam para o Estado, clamando por uma solução que garanta a aposentadoria dos futuros velhinhos. Contudo, como bem sabemos, a solução estatal que se resumirá a reformas, reformas e mais reformas, é inútil, por ser sempre tímida e não atuar na causa do problema. A verdade é que o sistema previdenciário brasileiro, como um todo, está fadado ao fracasso por uma série de problemas estruturais. E é por conta desses problemas que vamos elencar a seguir que você não deveria absolutamente confiar seu sustento na velhice a esse modelo estatal falido. Primeiro, o INSS é um verdadeiro esquema de pirâmide. Muitos já sabem disso, mas é sempre importante frisar esse ponto. A Previdência estatal funciona no chamado sistema de partição. Nesse modelo, todo mundo entra com dinheiro, formando o bolo da Previdência. Esse bolo, por sua vez, é dividido entre os beneficiários. Ou seja, não há formação de capital a ser usufruído no futuro pelos contribuintes, que por sinal, são obrigatórios em sua maioria. Quem entra no sistema depois paga o benefício de quem entrou primeiro, como num típico sistema de pirâmide. Esse modelo é o exato oposto de um regime de capitalização, comum em previdências privadas, nas quais os contribuintes possuem cotas do fundo geral. Quando de sua aposentadoria, o contribuinte recebe em parcelas as cotas que acumulou ao longo de anos. É claro que no INSS a coisa não funciona assim. Ninguém tem capital acumulado em contas do governo. O que acontece é que você contribui hoje, torcendo para que os otários contribuam no futuro quando você for aposentado. Em segundo lugar, o INSS já caiu na armadilha demográfica. Para recapitular um pouco, vamos citar aqui a Lei Eloy Chaves, de 24 de janeiro de 1923, que foi um marco na Previdência Social do Brasil, nomeada em homenagem ao senador Eloy Chaves. Ela estabeleceu a Caixa de Aposentadorias e Pensões, o CAPS, precursora do INSS, fornecendo alguns ditos benefícios aos trabalhadores ferroviários. Essa lei tornou obrigatória a contribuição das empresas ferroviárias para um fundo de previdência, estabelecendo aposentadoria por idade, invalidez e pensões por morte. Embora focada inicialmente nos ferroviários, estabeleceu precedentes para expandir os direitos previdenciários para outros setores, moldando o sistema previdenciário brasileiro. Décadas depois, houve uma reformulação do sistema previdenciário brasileiro, lá em 1966, que foi unificado, surgindo o Instituto Nacional de Previdência Social. O Brasil era um país bastante diferente. Naquela década, o país ainda ultrapassava a marca dos 70 milhões de habitantes, dos quais 9% eram crianças de até 4 anos de idade e 98% se encontravam abaixo da idade de aposentadoria. Ou seja, havia muita gente pagando e pouca gente recebendo. Os aposentados eram poucos e morriam cedo. Com essa condição demográfica, mesmo um sistema de bosta como o INSS consegue se sustentar. Acontece que essa pirâmide etária mudou, e muito rápido. Hoje, mais de 10% da população brasileira está na terceira idade, ou seja, possivelmente recebendo aposentadoria pelo INSS. Já o número de nascimentos diminui de forma constante, e é bem provável que a taxa de natalidade continue piorando nas próximas décadas. E como os velhinhos vivem cada vez mais, teremos muito mais gente recebendo benefícios por mais tempo do que gente contribuindo para o bolo. Uma hora, essa conta não vai fechar. Aliás, ela já não fecha há muito tempo. Em terceiro lugar, os benefícios previdenciários estão atrelados ao salário mínimo. Esse ponto é polêmico nos meios políticos, e vem causando confusão até mesmo dentro do governo PT, Simone Tebet e Gleisi Hoffman que o diga. Hoje, os benefícios previdenciários precisam seguir no seu piso o salário mínimo nacional. Só que, em mais uma de suas medidas populistas, Lula garantiu que o salário mínimo terá sempre uma valorização real, ou seja, um aumento acima da inflação. O resultado? Os gastos previdenciários também vão subir acima da inflação. Como, aliás, já vem acontecendo. E estamos falando de muita grana. Conforme dados oficiais do governo, cada R$ 1 de aumento no salário mínimo representa quase R$ 400 milhões a mais de gasto para o Estado. A maior parte disso se referindo a benefícios previdenciários. Ainda que as contribuições ao INSS sejam feitas sobre esse salário sobrevalorizado, a verdade é que a diferença entre entradas e saídas da Previdência Social tende apenas a aumentar com esse tipo de arranjo. Em quarto lugar, o INSS está cheio de benefícios subsidiados. O atual debate sobre a desoneração da folha de pagamento joga a luz sobre o fato de que tem muita gente, especialmente empresas, que pagam uma fortuna a título de contribuição previdenciária. Acontece, porém, que o Estado brasileiro decidiu instituir uma série de contribuições subsidiadas que geralmente representam um problema para a sustentabilidade dessa pirâmide. Pense, por exemplo, que beneficiários do Bolsa Família podem contribuir para o INSS usufruindo de todos os benefícios com o valor de meros 5% do salário mínimo por mês. Praticamente, troco de pinga. Isso também se aplica aos MEIs, os microempreendedores individuais, que pagam esse mesmo valor, pouco mais de R$ 70 por mês, a título de contribuição previdenciária. Vamos fazer um cálculo rápido. Para termos uma noção desse problema, desconsiderando a desvalorização da moeda e os juros para facilitar, pelas regras atuais, um MEI pode se aposentar caso tenha a idade certa, com 15 anos de contribuição ao INSS, o que daria um total de R$ 12.600. Isso dá menos de 9 salários mínimos atuais. Ou seja, os 15 anos de contribuição do MEI podem ser recuperados em 9 meses de aposentadoria. Agora, leve em conta que os MEIs representam 10% de todos os contribuintes do INSS. Tem como essa conta fechar? Quinto lugar, os contribuintes do INSS subsidiam o assistencialismo estatal. No início dos anos 90, o então INPS, o órgão responsável por pagar aposentadorias e pensões, foi fundido com o órgão responsável pelos benefícios sociais, o IAPAS. Foi o nascimento do INSS, como conhecemos hoje. A partir daí, a Previdência Social passou não apenas a bancar as aposentadorias, mas também a tutelar coisas como salário e maternidade e auxílio-doença. Agora, sinta esse drama. O auxílio-doença teve um crescimento de 28,5% em 2023, contra uma média de 3,2% no total geral dos benefícios previdenciários. As regras para esse benefício são bem mais flexíveis. Com 12 meses de pagamento, o contribuinte já se habilita a receber o benefício. No caso do salário-maternidade, a carência simplesmente deixou de existir por decisão do STF. Pagou uma vez, já pode receber 4 salários mínimos a título de auxílio-maternidade. Isso, na prática, significa que o contribuinte da Previdência que está pensando em sua aposentadoria, lá na frente, está subsidiando o assistencialismo estatal no presente. E como vimos, a conta do assistencialismo só faz crescer, ano após ano, às custas da sustentabilidade de todo esse esquema. Trata-se, portanto, de mais uma gorda fatia sendo retirada do bolo todos os meses. E em sexto e último lugar, mas não menos importante, o INSS está sujeito à ineficiência estatal. Esse é, sem dúvidas, o principal fator. Ainda que o sistema previdenciário brasileiro não fosse um golpe de pirâmide, ele seria pouco confiável. Ainda que ele fosse revertido para um sistema de capitalização, nenhuma aposentadoria está a salvo. E isso porque o Estado é ineficiente por definição. Ou, para citar novamente Roberto Campos, o avô, abre aspas, o problema é que o cobertor é curto e o talento dos governantes mais curto ainda, fecha aspas. Não basta ao governo aplicar os recursos que administra. O Estado também é responsável por destruir o valor da moeda no longo prazo por meio da inflação. Ou seja, a grana que você é obrigado a poupar, hoje, não vai valer mais nada daqui a, digamos, 30 anos. Com o INSS, o Estado lhe obriga a guardar dinheiro em um esquema de pirâmide. E, com a inflação, ele garante que esse dinheiro, e o resto que sobrou do seu salário, não vai valer nada lá na frente. Contudo, como a sã doutrina econômica nos ensina, ainda que o Estado fosse conduzido por anjos puros e imaculados, movidos pelos mais corretos impulsos, eles ainda assim seriam ineficientes, por ser um ente monopolista. A verdade é que apenas a livre concorrência é capaz de garantir a eficiência. Somente num sistema de livre mercado é que teríamos modelos previdenciários sendo oferecidos aos possíveis contribuintes, que, por sua vez, escolheriam aquele que fosse mais adequado às suas necessidades. A viabilidade de cada sistema seria colocada à prova, e aqueles que fossem mais sólidos seriam mais escolhidos, e, portanto, teriam mais lucro que os modelos menos confiáveis. Tudo isso com o complemento desse sistema sereticamente correto do ponto de vista libertário, coisa que o INSS definitivamente não é. Se você ainda confia no INSS para garantir algum sustento em sua velhice, preciso ser franco. Você está com sérios problemas. Mas não se desespere. Ainda é possível se valer de outros meios para poupar seu dinheiro em algo que não seja, basicamente, um esquema de pirâmide. Ou um tanto melhor. Ainda é possível simplesmente tirar o seu dinheiro do Estado, reservando seu patrimônio em uma moeda que esteja longe das garras do Leviatã. E estamos falando da única moeda digital capaz disso. O Bitcoin. Se quiser saber mais sobre a importância dessa revolucionária criptomoeda, deixamos como recomendação o livro Bitcoin Red Pill, o Renascimento Moral, Material e Tecnológico. Independentemente de sua escolha, afinal de contas, quem sou eu para dizer que rumos você deve tomar na vida? O mais provável é que não iremos viver o suficiente para conferir se as previsões do Tesouro Nacional para o INSS no fim deste século vão se concretizar. O que não resta dúvidas, porém, é que muitos de nós veremos isso sim, a falência da previdência social. Algo que, como os números indicam, não está assim tão longe de acontecer. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito por Quinta Essência, revisado por Historiador Libertário e narrado por Lea Far. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo ao que também sabia. Basta se cadastrar no nosso site visionlibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.